Aí chegando o sétimo e último carro do Império Serrano Finalmente a grande homenagem a Perto Carreiro Ele vem lá em cima do carro Uma fantasia, o grande sonhador Aí está ele, Perto Carreiro João Batista Sérgio Muradio, Perto Carreiro Grande homenageado no desfile do Império Serrano Carro Ilha Espacial Ilha Espacial é uma das atrações do Peco Beto Carreiro Carro Ilha Espacial é uma das atrações do Peco Beto Carreiro Você viu por cima, viu de lado, viu pela frente e agora vê Beto Carreiro Naturalmente muito feliz, muito emocionado, Beto Carreiro Esse desfile é uma homenagem ao seu grande sonho de construir um parque de diversões no Brasil Ele participou tanto desse desfile, antes da preparação, cada vez que ele viajava, comprava poucos para a escola E o carnavalesco disse que aceitava dividir com ele a criação do desfile Porque realmente ele participou em vários momentos